Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau utilizando soma e produto das raízes. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Muito bem! Temos aqui x² mais x menos 42 igual a zero. Resolver esta equação significa determinar os valores para x que tornam a igualdade verdadeira. Vamos começar observando que temos aqui 1x² mais 1x menos 42. Quando o coeficiente de x² é assim, quando ele vale 1, você pode utilizar a seguinte técnica. Você vai procurar dois números cuja soma seja igual ao oposto do coeficiente de x. O coeficiente de x aqui é mais 1, então você vai procurar dois números cuja soma seja menos 1. E estes mesmos dois números, quando multiplicados, seu produto deve ser igual ao coeficiente independente de x, que neste caso vale menos 42. Aí você pensa um pouco, faz uns testes. Eu gosto de começar testando aqui pela multiplicação. Por exemplo, você sabe que 2 vezes menos 21 resulta em menos 42. Porém, 2 mais menos 21 não resulta em menos 1. Então, os números não são 2 e menos 21. A gente vai ter que procurar outros números. Pensando um pouco, você sabe que 6 vezes 7 é 42. Só que eu quero que seja menos 42. Então, vou escolher aqui o sinal de menos para o 7. 6 vezes menos 7 dá menos 42. Além disso, perceba também que 6 mais menos 7 resulta mesmo em menos 1. Então, acabou. Determinamos os números procurados. O conjunto solução para esta equação polinomial do segundo grau vai ser formado pelos números menos 7 e 6. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por menos 7, usando parênteses bem bonitinho, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece substituindo x aqui e aqui por 6. Você vai ter uma outra expressão numérica cujo valor também é zero. Então, menos 7 e 6 são as soluções para essa equação polinomial do segundo grau. São as suas raízes. E você pode utilizar essas raízes para escrever uma forma fatorada para a expressão que você tem à esquerda da igualdade da seguinte maneira. Já que uma das soluções é menos 7, eu vou escrever x e, em seguida, o oposto dessa solução. O oposto de menos 7 é mais 7. Aqui, do mesmo jeito, x e o oposto de 6 é menos 6. Pronto. Então, essa aqui é uma forma fatorada para essa expressão bem aqui. Se você precisar, utilize a distributividade e verifique. É interessante a gente saber fazer fatoração. E você pode fatorar uma expressão como essa se você conseguir determinar quais são as soluções da equação correspondente. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Veja só que legal. Hoje tem tarefinha para você. Resolva a equação x² mais 3x menos 10 igual a zero. Quais são os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Será que você é capaz de utilizar a técnica da soma e do produto das raízes para resolver essa equação polinomial do segundo grau? Se você conseguir, deixe um comentário com o conjunto solução. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!